Muito bem, depois de mostrar todos os detalhes aí da festa dos 120 anos da cidade de Cruz do Espírito Santo, nós vamos a um pequeno intervalo, mas a gente volta já, já! E aí galera, o que que tá falando, não é? As Poderosas! A gente quer dizer que a gente está ligadinho no programa Jota Ferreira, que está em novo horário, não é não meninas? É claro! Estamos juntos misturados! Quando nós escrevemos um diagnóstico, nós estamos fazendo um capítulo da história da sua vida. É muita responsabilidade. É por isso que você nos escolhe sempre. Laboratório Maurílio de Almeida. Da sua inteira confiança. A Casa das Essências e Perfumes completa 10 anos de tradição no mercado em perfumes e aromatizantes. Uma enorme variedade em essências, frascos e fragrâncias em geral. Essências nacionais e importadas. E recentemente inaugurou a Casa de Perfumes para Ambientes. Venha e confira a casa mais completa e mais cheirosa. Tudo para você fazer os seus próprios perfumes. Esconde de Pelotas, número 258, na Galeria João Félix, lojas 11, 15 e 16. Telefone 3, 2, 2, 1, 20 e 20. Gente inocente, a loja da sua criança. Toda linha de chovais e decoração. Você encontra aqui um mundo de variedades para o seu bebê. Moda masculina e feminina. Calçados, carrinhos, móveis, brinquedos e acessórios. Aceitamos todos os cartões e dividimos suas compras em até 10 vezes sem juros. Venha e conheça a loja mais completa para a sua criança. Gente inocente, na rua Desembargador Feitosa Aventura, número 67, centro de João Pessoa. Telefone 3, 2, 4, 2, 35, 36. Não perca, nas lojas Meira Fashion e New Style, os mais novos e sofisticados looks da estação. Com os melhores preços e o melhor atendimento. Não esqueça que toda semana chega novidades da moderníssima tendência. Venha conferir de perto na Meira Fashion e New Style. Aceitamos cartões de crédito e facilitamos as suas compras. A tendência da moda está aqui. Telefones 30, 23, 59, 30 e 87, 93, 08, 66. O Shopping das Bicicletas vai ajudar você a pedalar. Venha conhecer a mais completa loja de bicicletas, peças e acessórios de João Pessoa. São bicicletas de vários modelos, marcas, cores e tamanhos e para todas as idades. Além de preços baixos e promoções toda semana. Aceitamos todos os cartões e dividimos em até 10 vezes, sem juros. Shopping das Bicicletas, Varão do Triunfo, Varadoura e João Pessoa. Em frente à Capitania dos Portos. Telefone 30, 31, 49, 77. Quando se fala em ortopedia, logo vem à cabeça. OrtoTec Ortopedia Técnica. Toda linha de cadeiras de rodas, próteses, bengalas, cintas e acessórios. OrtoTec Ortopedia Técnica. Rua Diogo Velho, número 332, Centro. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação do Estado da Paraíba informa aos trabalhadores da categoria que, através de força-tarefa, o aumento salarial da classe, os direitos no ato das homologações, os serviços oferecidos pela entidade, que está sempre desempenhando um trabalho árduo e gratificante, como os serviços de convênio sindical, com os consultórios onotológicos do Dr. Jair Santiago, Dr. Mário Mene, Dr. Roberta Trindade, e da Policlínica de Olhos Dr. Rodrigues e Policlínica São Lucas, reforçam o compromisso com a categoria. São 15 anos de força-tarefa e pé na estrada, em nome do presidente Antônio Salustino de Oliveira. Seed Choice, elegância da moda com qualidade, bolsas, calçados e acessórios, oferecendo conforto, estilo e variedades com preços acessíveis, típicos da mulher contemporânea. A sofisticação e o glamour com tendência estão na Seed Choice. A Seed Choice simplifica suas compras e divide em até seis meses. Venha conferir no segundo piso do Shopping Tambiá, ao lado da escadaria da Praça da Alimentação. Seed Choice, elegância e moda com qualidade. Armazém do MDF, artes personalizadas, tudo para aniversários, casamentos, chá de bebê e cozinha, e datas comemorativas, cortes e gravação a laser, em MDF e acrílico. Aqui você sonha e nós realizamos. Aceitamos todos os cartões e dividimos em até quatro vezes. Rua Tenente Retumba, 158, ao lado da antiga rodoviária. Rua Tenente Retumba, 98780-1176. Armazém do MDF. Muito bem, amigas e amigos, já estamos de volta. Depois desse pequeno intervalo, eu quero mandar um abraço aqui para a Dona Maeli aí no Armazém do MDF, acompanhando a gente, não é? Bom dia, daqui a pouco ela já vai pegar o seu carrão e vai se deslocar até o Armazém do MDF, aí na Tenente Retumba. E os meus amigos aí de Mataraca, e por falar em Mataraca, eu mando um abraço para o gerente aí da Seat Shoes, que fica no segundo piso do Shopping Tambiá. Eita! Lá você encontra calçados, bolsas e acessórios. A mulher que gosta de andar elegante, ela vai na Seat Shoes, que fica no segundo piso do Shopping Tambiá, ao lado da escada rolante, não é? Um abraço para vocês aí, vendedoras, comerciantes e comerciários. O meu abraço! Muito obrigado, muito obrigado pela audiência. Um abraço também para o pessoal aí da New Style e Meira Faction, aí na Padre Meira, descida para o terminal rodoviário. Um abraço para Antônio Salustino, seu Antônio Salustino aí do Sindicato dos Trabalhadores e Planificadoras do Estado da Paraíba e de empresas de bebidas, fábricas de bebidas e alimentos de todo o Estado da Paraíba. O meu abraço! Manda um abraço também para o meu amigo Pastor Humberto. É, Pastor Humberto aí, o gerro do meu amigo, seu Antônio Salustino aí do Sindicato, não é? Então, quero abraçar forte também os meus amigos taxistas, caminhoneiros e carreteiros. Vocês pararam aí nos postos de gasolina, nos postos de gasolina aí para baixo, vocês tomaram aquele café e a televisão ligada, vocês já nos acompanham, hein? O meu abraço para todos vocês e por falar em caminhoneiros, eu tenho um artista aqui para apresentar e esse cara é o seguinte, rei do circo, rei de bilheteria em circos e rei dos caminhoneiros e carreteiros. Todo carreteiro gosta desse artista e todo homem que gosta de levantar copo também gosta desse artista. O Orlando lá da César mesmo adora esse artista. Estou falando de Evaldo Freire. E canta, Evaldo! Faça um favor De me deixar em paz Já te amei Não te amo mais Agora chega De avulsa Quem te amou Não te ama mais Sai de mim Mulher ingrata Eu não te quero Nem virada em prata Você Só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais sei de te amar Você Só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais sei de te amar Faça um favor De me deixar em paz Já te amei Já te amei Já te amei Não te amo mais Agora chega De abusar Quem te amou Não te ama mais Sai de mim Sai de mim Mulher ingrata Eu não te quero Nem virada em prata Você Só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais sei de te amar Nunca mais sei de te amar Nunca mais sei de te amar Você Só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais sei de te amar Nunca mais sei de te amar Então Depois do Evaldo Freire Eu quero mandar um abraço aqui Para Expedito Leite Expedito Leite Meu abraço Bom dia para você Acordando cedo agora Para acompanhar o programa E o doutor Laércio Braga Doutor Laércio Braga Meu abraço Muito obrigado pela audiência É Laércio Braga Ele acorda cedo Todos os dias Então agora não é diferente Marcelo Gomes Esse é um bom Esse aí acorda lá para as 10 horas Mas agora vai ter que acordar às 7 horas Começou a acordar às 7 horas Então Marcelo Camila e Larissa Ô Camila Camila disse Sou o Jota Semana passada eu não assisti o programa Quando eu liguei a TV Já tinha começado o programa Mas então agora você assiste E depois nós vamos reprisar aquele programa Para você e para todos vocês Ok? Muito obrigado Camila Seu pai, sua mãe Sua irmã também Toda a sua família Vai o nosso abraço forte para todos vocês E o pessoal aí do Laboratório Maurílio de Almeida Alô doutor Fábio Aquele abraço Muito obrigado pela audiência O pessoal aí do Shop das Bicicletas O João Que recebeu a visita do meu amigo O editor do Lâmpada Mágica O Júnior Fernandes Que teve aí Bateu um papo Trocou uma ideia E até dividiu uma experiência com o João Um abraço para você E para todos que trabalham aí também Vamos agora chamar a minha amiga Bruna é com você A bola Bruna Estou de volta para falar do Laboratório Maurílio de Almeida Que há meio século faz parte da sua família Uma tradição de confiança Seu exame é com o Laboratório Maurílio de Almeida O Shopping das Bicicletas vai ajudar você a pedalar Com uma enorme variedade em bicicletas De todos os tamanhos e para todas as idades Peças e acessórios são no Shopping das Bicicletas Na Barão do Triunfo Centro É com você, Jota Muito bem, Bruna É, agora tem um outro cara que canta muito O Ceresteiro Gente boa Grande cancioneiro Estou falando do meu querido E amado amigo Camilo Faião Prazer E eu quero ver a mãozinha pra ser assim Você me pediu um tempo pra pensar um pouco Você me deixou no sufoco Viu que eu estava apaixonado Agora não sei o que faço Te perder não queria Você foi a minha alegria E agora é o meu fracasso Diz pra mim Onde foi que eu errei, amor O que foi que te fiz Pra tudo terminar assim Diz pra mim Diz pra mim Se você tem um novo amor Você me iludiu Você me magoou E a saudade vai bater no peito Não tem jeito De esquecer você O meu amor foi puro e verdadeiro Você só me usou Pra matar seus desejos E a saudade vai bater no peito E a saudade vai bater no peito